Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparo dia de hoje Primeiramente o meu look de hoje, né gente? Estou aqui toda fantasiada de mulher gato, mulher gato preto Por que, né gente? Porque é fevereiro, tem carnaval, tem fantasia, tem folia E também porque ontem, né gente? Gabriel, Gabriel Tavares, meu Gabi, né gente? Infelizmente, na minha opinião, o meu predileto do BBB desse ano saiu, né gente? Saiu com 53%, foi bastante injusta a saída dele, na minha opinião, eu acho Mas fazer o que, né gente? Bom que BBB já era pra mim Só que, só que, em homenagem a ele, né gente? Esses dias eu estarei treinando a coreografia que os participantes inventaram lá na casa Do TikTok agora, né gente? Que tá... Eu não tenho o TikTok mais, eu vou lançar a hashtag aí, né gente? A hashtag da dancinha do BBB Vou tá treinando, vou querer fazer uma coisa bem feitinha Pra ver se pelo menos eu passo, né gente? Na chamadinha do BBB, no começo do BBB, assim Que tão divulgando os vídeos, né? Mas vamos treinar, né gente? Vamos treinar Então, né gente? Falar pra vocês Com a saída do Gabi, depois daqui a pouco eu tenho que assistir ele na Ana Maria Braga, né? Mas vamos focar aqui primeiro Que hoje é fevereiro E eu não sei onde que vai ser minha... Peraí Bom, eu acho que a foto de gorbiteira agora vai ser da gente pra dar uma diferenciada Não sei, né gente? Talvez seja Hum... Vamos ver Talvez seja aqui, né gente? Perto desses negócios aqui que eu nunca tirei, né? Vamos ver, né? Ainda não sei Então, né gente? É... Então, né gente? Compartilhar com vocês o meu look de hoje Para começar fevereiro, então, né? Estou aqui com esse vestidinho Esse vestidinho, tomara que caia, né gente? Muito lindinho, né? Então, eu ganhei de alguém, só que não lembro mais quem Tô aqui com essa botinha de franjas que eu comprei, né gente? Na... Mãos Amigas, né? Bazar das Mãos Amigas Então, né gente? Estou aqui com esse arquinho de gatinho preto, né gente? Por quê? Porque fevereiro é fantasia E também porque o Gabriel, né gente? O Gabriel Tavares foi eliminado do BBB E... E ele era simbolizado por gato preto Porque ele tinha dois gatos pretos, né gente? Então, vou compartilhar com vocês também Que eu estou aqui com esse brinco Esse brinco aqui eu ganhei da minha irmã Pri Olha só que brinco lindo esse brinco E estou aqui com esse colar Esse colar de... Que eu ganhei da minha amiga Thais Maceto, né gente? Estou aqui com o botão vermelho da Vult Essas pulseiras eu quem fiz E esse anelzinho aqui azul É... Eu ganhei da minha tia, né gente? Estou aqui com esse esmalte vermelho escuro Eu pretendo tirar ele hoje Vamos ver se vai dar tempo Meu cabelinho natural aqui Que eu vou lavar hoje também, né gente? Para falar para vocês Uma reflexão, né gente? Uma reflexão da Rê É... Primeiramente, né gente? Uma reflexão para vocês aí, né? É... A gente tem que seguir o coração da gente, né gente? Não importa, né? Se a gente não está com a opinião dos demais, né? Então, né gente? Vou falar aqui para vocês É... Aqui é um pensamento, né gente? Do dia aqui para vocês Acate com respeito todas as religiões Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere Respeite a liberdade de crença dos outros Tanto quanto apreciem e respeitem a sua Não discute, não procure tirar ninguém do caminho que se acha A não ser que seja procurado para isso Respeite para ser respeitado Então, né gente? Falar para vocês Ontem, infelizmente, perdemos o nosso Gab no BBB, né gente? Eu já sabia, eu já temia que isso ia acontecer, né gente? Por conta das pesquisas Por conta da rejeição Por conta de tudo Mas mesmo assim, né gente? Eu não vou deixar de gostar dele E vou torcer por esse menino, né? Vou assistir daqui a pouco a Ana Maria Braga, né gente? Que vai passar lá, né? Entrevista dele e tudo mais E ontem assistiu do G-Show também Hoje também, né gente? É o dia de mudar de senha também, né? Que eles falam, né? Dia mundial E falar para vocês também Que hoje seria aniversário Do cantor... Do cantor Harry Styles, né gente? Do One Direction Ele era o meu predileto da banda One Direction, né gente? Então Como os outros integrantes Eu não vou fazer uma homenagem hoje, né gente? Só vou curtir uma música dele hoje Mas a homenagem de verdade, né gente? Que eu vou fazer Vai ser nesse sábado, se der, né gente? Nesse sábado eu vou estar curtindo umas músicas dele Também como eu fiz com os demais integrantes Falar para vocês também, né gente? Que antes de ontem Jonas Brothers Jonas Brothers Ganhou uma estrela na calçada da fama Fiquei muito contente com os meninos, né gente? Merecidamente Eu achei até tarde Para eles terem ganhado uma estrela como essa Porque eles foram febre, né gente? Durante muito tempo E são muito talentosos, né? Os três irmãos São muito talentosos os meninos, né gente? Então, né gente? O que mais eu tenho para falar para vocês, né? Hoje Então eu vou fazer o feijão Hoje também Vou trocar de esmalte, né? Se Deus quiser Não sei se vou aditar o guarda-roupa Porque eu tenho que terminar as redes sociais Então, o que mais temos de novidades, né gente? Tem que assistir Teradirtings mais cedo Graças a Deus agora eu não assisti no BBB Respeito, né gente? Opinião de todo mundo Quem gosta dos outros participantes Podem assistir, podem acompanhar Mas Eu, juntamente com as Foppers Vai ser uma forma de protesto Pelo Gabriel ter saído, né gente? Então, né gente? Falar para vocês também De novidades Ontem eu fiquei muito, muito contente Porque O canal, né gente? De YouTube O canal Drama TV 3D Né? Digamos assim Que viu o vídeo que eu fiz, né gente? De indicação Né? Sobre o canal deles Que é muito interessante Que é muito engraçado E comentaram Fiquei muito contente com isso, né gente? Porque a gente Faz vídeo Só que a gente Nem percebe, né gente? Que a gente pode Estar assim Que o outro possa estar vendo Isso Eu fiquei muito feliz também Muito contente, né gente? Então é isso, né gente? Começando fevereiro hoje Vida nova Hoje está nublado E Vamos lá, né gente? Espera mais um mês Mais um mês, né gente? E é isso É isso, né gente? É isso, né gente? Obrigado.